Olá, sejam bem-vindos novamente às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Segunda parte do vídeo sobre o Invisível, um branco de Aragonês. Eu vou ler aquilo que está no contrarótulo. Diz-nos isto. Invisível é um vinho branco de uvas tintas obtido a partir da lágrima de uvas tintas da casta Aragonês. Resulta da vindima noturna de um talhão selecionado quando atingido o ponto ótimo de maturação. A rápida resposta da vindima, o respeito pela uva, o transporte refrigerado até à adega e a fermentação a baixas temperaturas permitem à videira obter um vinho invisível. Esta décima edição que eu tenho aqui no copo tem bastante mais cor do que a primeira que eu provei. A primeira, de facto, era um vinho quase invisível. O vinho quase não tinha cor. Era ligeiramente rosado. Tinha umas leves tonalidades que terão resultado ainda do contacto com a película das uvas. Mas o vinho, de facto, era quase incolor. Portanto, de facto, daí o nome invisível foi muito bem aplicado. Aqui já aparece, de facto, um vinho branco. Mas na boca e no nariz é um vinho que a gente não percebe muito bem o que é que está a beber. O aroma não é, de facto, o aroma de um vinho tinto porque realmente apresenta aqui uns citrinos que os vinhos tintos normalmente não apresentam. Depois da boca e o vinho apresenta uma estrutura que é muito própria do Aragonês. Quase que se diria que tem aqui os taninos da casta. O vinho é encorpado, mas é macio e é prolongado. É um vinho intenso, com muito boa acidez e faz, de facto, uma parceria à mesa muito interessante. É um vinho que eu recomendo vivamente para quem não o conheça. O vinho, de facto, parafraseando o Fernando Pessoa, parece que estranha-se e depois entranha-se. De facto, é difícil descrevê-lo, mas é um vinho que vale mesmo a pena provar. Eu gosto muito deste vinho. Já o comprei várias vezes. O vinho não é um vinho muito barato. Eu comprei-o por um pouco menos de 11 euros. O preço médio anda entre os 9 e os 12. mas é um vinho muito interessante e foge bastante aos cánones daquilo que nós estamos habituados. Portanto, é um vinho muito polivalente, muito interessante, com uma excelente acidez e faz uma excelente companhia à mesa. Portanto, pela minha parte, venham mais 10 edições do Invisível que nós cá estaremos para as tornar visíveis. Um abraço. Cuidem-se. E subscrevam as Crónicas Minicóis ao vivo. E subscrevam as Crónicas Minicóis ao vivo.